Viviane de Felice, mãe da influenciadora digital VTube, atualizou os seguidores sobre o estado de saúde de Isaura, avó materna de Vi, que continua internada. Nesta quarta-feira, 4, Viviane usou os stories do Instagram para compartilhar informações sobre o estado de sua mãe, que sofreu um acidente vascular cerebral, AVC. Passando para dar informações sobre minha mãe, como prometi. Hoje de manhã, falei com o doutor, e ele me disse que ela teve uma melhora significativa nos exames. Estou muito feliz, porque o AVC geralmente deixa sequelas dentro de 72 horas, e depois desse período conseguimos ver como a pessoa vai ficar, contou Viviane. Agora já passaram as 72 horas, e ela já mostrou que consegue falar. Está bem quietinha, e o médico deu um calmante, porque ela estava agitada. O hospital acaba deixando ela um pouco assim. Graças a Deus, as notícias são boas. Não vou mostrar ela porque está dormindo. Na terça-feira, Viviane compartilhou registros da mãe, que estava deitada no quarto do hospital. Apesar de ainda ter dificuldades para falar, a melhora de Isaura foi motivo de celebração para a família, que temia que ela ficasse em estado vegetativo após o AVC. Ela está melhor do que o esperado para um caso tão grave. Fiquei muito feliz porque ontem à noite ela conseguiu dizer uma palavra. A fala foi afetada, mas ela está conseguindo se expressar, comemorou Viviane nos stories. Isaura, avó de lua de Felice e Ravi, foi internada no último sábado 30, em Sorocaba, no interior de São Paulo, após sofrer o AVC em casa. A família enfrenta um momento difícil, já que além de Isaura, o filho caçula de Vitube, com Eliezer, também está hospitalizado. O menino, que nasceu em 11 de novembro, precisou ir para a UTI logo após o parto devido à perda de sangue. Após receber alta, ele precisou retornar ao hospital para tratar uma doença rara e segue internado.